Fala aí galera, aqui é o William, eu estou com mais um vídeo aí para o canal, também do monitor HQ, Full HD, é um monitor gamer, eu já fiz o unboxing e o review dele está no canal, eu vou deixar o link no finalzinho, hoje a gente está aqui para testar o Playstation 3 nesse monitor aqui, monitor lindo, como vocês podem ver aí a resolução é muito boa, a reprodução de cores é excelente, já falei bastante sobre isso, hoje eu só vou mostrar aqui jogando um jogo de PS3, no caso aqui o Guard of War 3, para mim é o melhor da saga, então eu vou colocar aqui para a gente testar, beleza? Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu vou respondendo assim que puder. Essa mancha que vocês estão vendo aí cinza, tá? Nessa parte aqui, é o reflexo aqui da minha janela, tá? Mas ela não tem isso, eu vou fechar a janela aqui, para vocês verem o que eu estou falando, e não achar que é do monitor. Viu? O nível de preto dele é muito bom, cara, muito bom mesmo. Então vamos lá, iniciar aqui o jogo, não tem muita coisa para falar mais sobre o monitor, já falei bastante no review, aqui é só um teste mesmo de game, para vocês terem uma noção aí da qualidade também nos jogos. Esse teste serve também para o Playstation 4, tá? Já que ele vai rodar os jogos em Full HD. O áudio, não vai ter áudio, tá? Do jogo, porque como eu falei no review e no unboxing, quer dizer, no unboxing eu achei que tinha alto-falante no monitor, não tem, tá? Ele tem umas saídinhas assim do lado, na parte traseira que eu mostrei, e dá a impressão de que seria, né, os alto-falantes, mas não é. De novo, essa parte cinza que vocês veem aqui em cima é a luz aqui do quarto, tá, galera? Vai ficar um barulho de ventilador, porque o calor aqui está infernal. Eu vou desligar a luz para vocês verem a qualidade do preto aí do monitor. Não dá para pular essa parte aí do vídeo, deixar rolando aí para vocês verem. Essa abertura aí do God of War 3 é clássica, né, cara? Não tem como, não tem como, não é das melhores. Só para falar, tá, enquanto vai passando aí o vídeozinho até começar o game em si, tá, na intro. Eu não vou usar esse monitor para jogar Playstation ou para, sei lá, usar o Playstation nele. Ele eu só comprei para usar no computador. Mas para quem, tipo, não quer comprar uma TV e está usando um Playstation 3 ou Playstation 4, que tem acesso a Netflix e YouTube, compensa, cara. É uma boa tela, um bom tamanho, se você tem um ambiente pequeno, se você não quer montar o setup de PC mais um setup de home theater, por exemplo, é uma boa pedida. Se você for usar alto-falantes, você vai ter que usar as outras saídas de áudio do Playstation, né, a comum RCA. E usa o vídeo no HDMI para manter a qualidade máxima. E aí, a gente vai começar aí a partezinha. Eu não vou jogar muito, tá, para o vídeo não ficar muito extenso. Acho que eu vou chegar aos 10 minutos e parar. Beleza? Eu vou deixar, acho que alguma música de fundo, lógico, sem direitos autorais. Só para o vídeo não ficar muito cansativo e só com o barulho do ventilador. Então vamos lá. Que comece a música. E aí, a gente vai começar a jogar. E aí, a gente vai começar a jogar. It's time, it's time I'll be gone I should think that my desire I should think that my desire You're so distant when you're home Always hanging by your phone Do I even know you? Do I even know you? And I get paranoid sometimes Cause I know that you ain't mine And I'm lost without you You'd still be the one I talk to when I'm tired Can you see no tainted love is all we have? My wishes run so deep And when I try to sleep I feel so bad I should leave And by the time it's done I'll be gone I'll be gone I'll be gone Transcrição e Legendas Pedro Negri